Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu também não quero me queimar! Fazer bolos segue três passos básicos. Um, dois, três. E nunca toque o fogão ou forno. O senhor padeiro é um adulto e vai fazer isso. Nós estamos só ajudando com as medidas. E eu estou pronto! Leite, trigo, açúcar e ovos! Leite, trigo, açúcar e ovos! Leite, trigo, açúcar e ovos! E um pouquinho de cenoura também! Primeiro a gente mexe, é o que a receita pede. E ajeita na assadeira, yeah! Depois vai lá pro forno, bem lindo fica o bolo. De aniversário, é! Leite, trigo, açúcar e ovos! Leite, trigo, açúcar e ovos! Leite, trigo, açúcar e ovos! E um pouquinho de cenoura também! Ok, Mimi! Essa é uma colher de sopa e essa é uma colher de chá. Uma é maior que a outra. Tá, e como eu lembro disso tudo? É fácil! É maior um prato de sopa ou uma xícara de chá? Isso! Uma colher de sopa é maior que uma colher de chá! Peguei! Aqui tem uma xícara e aqui tem meio litro. Duas xícaras igual a meio litro. Colher de chá, sopa e duas xícaras igual a meio litro. Então é só seguir as instruções. Trigo, açúcar e ovos! Leite, trigo, açúcar e ovos! E um pouquinho de cenoura também! Agora eu aprendi! Tchau! 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 E aí